Ah, muito bom dia. Com a palavra, então, o vereador-tenente Cristiano Becker. Obrigado, senhora presidente. Muito bom dia a todos os colegas nobres vereadores, a quem está nos assistindo nas redes sociais. Então, hoje não poderia deixar de ressaltar e me manifestar em relação ao aniversário da senhora Marileia Bueno, servidora municipal lotada no financeiro do gabinete do prefeito, a de Lodinomênico. Então, parabéns, Marileia, a toda a felicidade do mundo a ti e que Deus guie e ilumine todos os teus dias. Peço a palavra. E o seu Rogério da Silva, aniversariante do dia de hoje, também servidor público municipal lotado na Secretaria de Gestão e Finanças. Feliz aniversário. Era isso, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Adriana Bressan. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Hoje é quinta-feira e a meia toda essa... essas catástrofes, enfim, e o que a gente está vivendo. Mas a gente tem que fazer aqui, né, um voto de congratulação, de louvor a todas as mães, né, que domingo será o Dia das Mães e essa é a nossa última sessão antes de domingo. Então, parabenizar, né, todas as mães que trabalham aqui nesta casa, que trabalham no município de Caxias do Sul, as servidoras, todas as mães também de Caxias do Sul, do Brasil inteiro, e principalmente aquelas mães, né, que mais sofreram com tudo isso, né, que perderam suas casas, seus entes queridos e que hoje estão tentando reconstruir sua vida. Então, queria parabenizar e dizer que acho que vai ser, com certeza, será um Dia das Mães um pouco diferente nesse domingo, muito especial para aquelas, né, que perderam tudo na região do Vale do Taquari e na grande Porto Alegre, mas que a gente não pode deixar de passar essa data tão importante, né, que é o Dia das Mães. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Bressan. Sem mais inscritos, encerramos o espaço das pequenas comunicações. Sobrando... E aí, Obrigado.